Mande sua mensagem através do site www.bfc.tv E assista no canal BFC aos comentários da nossa equipe Vitória tenta chegar pelo outro lado, o Rodrigo Fabri Na primeira ele passou depois do drible e acabou cometendo a falta Você viu lá que o Marcelo Cavalho Vangassi É o auxiliar número 2, tá lá do outro lado Marcou a falta aí sobre o Vanderson E o Luiz Flávio de Oliveira estava lá para atender ao aceno do auxiliar Marco Aurélio já chega para fazer a cobrança da falta Quase 20 minutos, tem a chance na bola parada o time do Vitória Aí o cruzamento para a área e chega a marcação, curtou errado Voltou para o sul Gol! Gol! Jackson! Vitória! Corta, corta errado a zaga do Figueirense Bate bonito, bate forte no canto esquerdo do Wilson Depois da cobrança de falta, falha a zaga do Figueirense, corta para o meio Jackson, para o fundo do gol Com 20 minutos Lá no cantinho do goleiro Wilson Um para o time do Vitória, zero para o Figueirense Que batida bonita do Jackson Luteiro Essa bola espirrada pelo Asprila, o Jackson pegou de primeira, de perna esquerda Que não era muito forte dele Falou fazendo um belíssimo bom, tiro cruzado, rasteiro Inapelável para o goleiro Wilson O Vitória abre o marcador, depois de ter diminuído um pouquinho o seu ritmo no jogo Começou muito intenso, até 15 minutos Opção do Clayton Tocou voltar para o meio do campo, ali já quase na área do Vitória Fala esperto a marcação E já cortou Ricardinho, já liga também o contra-ataque Passou Cesar Prates Muniqui, abre bem a jogada por Marcelo Cordeiro Pro meio da área com o Dinei Gol Dinei No Vitória Contra-ataque rápido, difícil de marcar De pé em pé até chegar no Dinei Antecipação, a marcação Dá-lhe chapa no canto esquerdo do Wilson Quando o relogio vai chegando a 26 minutos O Vitória amplia Dois para o Vitória Zero para o Figueiredo Esse Jogada bem trabalhada E a bela conclusão do Dinei, hein Monteiro? É, olha O Cesar Prates falhou a sair jogando aqui O Muniqui roubou a bola Tocou rápido para o Marcelo Que percebeu que poderia estar adiantado Segurou um pouco Quando percebeu o Dinei entrando Tocou a bola rasteira em diagonal Inapelável Muita velocidade do Dinei Muita precisão Boa bola do outro lado Muniqui passou valendo a bola Tocou o Dinei Do Vitória No gol Quando a gente vai chegando a 4 minutos do segundo tempo Faz mais um time no Vitória De novo o Dinei 3 para o Vitória Era o Paulo Figueirense Everton com a camisa 18 no lugar de Muriqui 11 E aí a gente acompanha mais uma vez o terceiro gol do Vitória O gol do Dinei Ele estava... aproveitou o fute do Marcelo Quem é fã de futebol tem sempre uma foto que mostra esta paixão Envie a sua para a promoção Um torcedor em foco Entre no site www.pfc.tv E confira o regulamento Vitória já está no ataque Marcelo Cordeiro pela linha de fundo Para sair o cruzamento com o time do Vitória Ricardinho Gol Ricardinho do Vitória Cruzamento da esquerda Toca de cabeça no canto esquerdo do goleiro Wilson Se quer vai na bola Fica parado Muita liberdade para o Ricardinho Um tocar de cabeça 38 minutos para segurar ainda mais a vitória do Vitória 4 para o time da casa 0 para o Figueirense Ou seja Tudo o que o Vitória não fez no começo da competição Está fazendo hoje 4 a 0 poderia ser mais E o Ricardinho buscou tanto esse gol a partida toda Acabou sendo premiado 3 momentos para o irmão Canal Foi 4 5 6 6 7